Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco lad future de dentro Não taco lad future de dentro Taco lad future de dentro Taco lad foster non tiro de dentro O menor aqui da tropa Faz f***er sem sentimento Taco lad future de dentro Taco lad Dame mostraron O menor tá volatão O menor tá volatão O menor tá volatão E vai f**der sem sentimento Tacula, tacula, tata, tacula dentro e não tiro de tento O menor tá fumadão e vai f**der sem sentimento É lá, é lá, cai com a buceta, cai com a buceta de pinção É lá, cai com a buceta, cai com a buceta de pinção Não vinha, deixe eu falar Hoje o GW te pega e te arrasa Vem pro, vem pro Balifung Vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai, vai te chamar de puta Vem pro Balifung Vem, vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Vem, vem, vem filha da puta O chefe vai te chamar De chamar de puta Vem pro Balifung Vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Vem, vem filha da puta Vem filha da puta Vem filha da puta Eles mesmo DJ 244 DJ Vitão Aí, DJ Buzinho do JC Para tu DJ Caval De roubo é pé, não tinha ladrão Esse é o DJ menor da B, porra Mais um monstro sendo criado em Minas Gerais É a tropa dos vigaristas Cada vez mais conquistando seu espaço Valeu, 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 valeu 3F, produtora Só lançamento Só lançamento Só lançamento Só lançamento Só lançamento